Aue, 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 aue. Hoje eu quero saber onde está minha banda, no pé do congá. Aue, 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 aue. Hoje eu quero saber onde está minha banda, no pé do congá. Acorda, Maria, acorda, que hoje é dia de luta. Tem dia que Maria acorda, tem dia que Maria cansa, e tem dia que Maria corre sem parar, mas hoje é dia de luta, porque Maria tem ação no seu nome. Pera aí, se tem ação é verbo, se tem verbo vamos começar com lutar. Maria já construiu tanta coisa, casa, responsabilidade, trabalho, e agora está tentando construir família. Um dia aprendi que família em África é muito mais do que sangue do meu sangue, porque em comunidade preta, todo mundo que está em volta é família. Pode ser família eu, família ele, família ela. Se a gente se entende como povo, a gente é família. E Maria abraça todo mundo. Maria bota todo mundo para dentro de casa. Ela bota a filha Maria, bota a mãe Maria, bota a avó Maria. E todas essas Marias vão crescendo e se multiplicando, tecendo uma linha tão forte que cria a gente. Criatura, somos nós que muitas vezes não conhecemos nossa Maria. Ou melhor, eu sei qual é a minha Maria. Eu sei que a minha está pertinho de mim. Ela criou. Ela me criou. Mas também tive uma Maria que veio de longe que eu não conheci. Pois eu sei que em África tem muitos de Maria lá. Eu sei que tem um monte de povo que tem todo tipo de Maria. Maria no jeito de ler, de dançar, de criar. Porque a gente só é a gente por causa de Maria. E essa coroa que hoje a gente coloca na cabeça tão bonita, Maria já corregava tudo lá atrás. Criança, lata d'água e esperança. Tudo na cabeça. Maria é foda. Tanto que no povo Zulu, que muita gente não conhece, tem muito da gente também. Como tem muito da gente, maçai. Quando a gente dá nossos pulos na vida. A gente murce. Quando caçamos o pão de cada dia. A gente dá sanache. Quando reinventamos o viver. Às vezes com tão pouco. Ah! Não podemos esquecer do povo urubá que veio pra cá, cheio de axé. E trouxe e fez Maria as mães. De santo. Pra cuidar da gente. Quanto filho Maria fez. Então, não podemos esquecer que Maria, antes de tudo, é a nossa raiz. Se é raiz, ela é quem me nutre. Que me dá força. Que me dá axé. E nessa gira de corre-tempo, Maria fez favela. No café quentinho das manhãs de domingo. Na pelada da rua de cima. Na pipa voada lá na casa da dona Maria. E no... Quando eu morrer, vocês vão sentir a minha falta. E Maria foi construindo favela de pouco em pouco. Com cada roupa presa com cuidado no varal. Tem que ficar sempre de olho com medo de chuva. Com medo de que seus filhos rolem lágrimas de tempo. Lançados na marimba da vida. E quem acha que favela tem nada de África. Vai dar um pela na pontinha sul da África. E descubra Soweto. Porque Soweto é a coisa mais linda. É um monte de gente preta tudo juntinho. Lutando e resistindo pela sua vida. Maria é tudo. Maria é tudo. Antes de tudo, Soweto é o samba no fundo de quintal. Que parece que congela no tempo. Em modo pausar. Quando do nada aparece uma operação da polícia na rua de baixo. Trazendo terror. Mas sempre deu ritmo. Volta no tempo perfeito em grito de vida. Meu samba é do povo, é da massa, é do gueto. Sou sonho, sou realidade. Sou eto. Meu samba é do povo, é da massa, é do gueto. Sou sonho, sou realidade. Sou Mariaz. Meu samba é do povo, é da massa, 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 é da